Você é fã? Tudo bem, nego? Você tá chorando? Dá um abraço aqui em mim, então. Ô, é aqui, gente, o fãzinho. Qual que é teu nome? Vem cá, não chora não, calma. É o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Desce o cavalo, calma, você vai assustar. Dá aqui um abraço em mim. É, ele tá chorando, tadinho. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Ordã. Chegamos da viagem hoje, que agora há pouco. Viagem bem comprida. Foi tudo certo com os cavalos? Graças a Deus, tudo em ordem. Esse aqui é o Borrego Oswaldo, meu amigo. Gustavo Borrego, por favor. Gustavo Borrego. Não gosto de chamar de Borrego, mas de Oswaldo, né? E aí, Afonso? E aí, Carlos? Mano, o vídeo vai estar muito top, porque a gente viemos laçar hoje, trazer dois cavalos novos aqui do meu amigo Borrego, que ele treina pro laço. E aí, esse é o Malburo, a gente vai trazer eles fora de casa. Porque só treina em casa, né, Borrego? É, tem que sair pra fora. Sair pra fora. Porque o dia que sai numa prova, já tá acostumado. Não precisa sair em casa. Precisa acostumar a viajar de trilha, ir na prova, viajar diferente aí. Essa aqui é a castanha, que laça a pé. Borrego já tá lá na traia. E aí, nós viajamos bem longe aí com a nossa S10 aqui, ó. Top demais com o trilha aqui, com as tropas engatadas. Se vocês quiserem ver a viagem, acompanha o vídeo anterior. E hoje vai ter bem top, porque a gente vai laçar na pista de laço profissional do meu amigo José. Olha que top que é esse Aras aqui, cara. E hoje vamos dar um treinão massa aí fora de casa. Mas, galera, antes de ir pro treino, antes de ir pro vídeo, pedi pra vocês parar tudo que tá fazendo agora. Aqui embaixo, ó. Dá o dedo no like. Dê o dedo no like. Você que tá no computador, na televisão, para tudo aí. Eu vou esperar vocês. Pra você dar o dedo no like. Sabe por quê? Porque, galera, a gente faz dois vídeos por dia aqui no canal. E aí, galera, quem decide se vai ter dois vídeos por dia ou não, são vocês aí. Porque depende da quantidade de like que tem no vídeo. Bastante like, dois vídeos por dia. Pouco like, um vídeo por dia só. E funciona assim. O editor põe aqui, ó. Editor, quantos likes deu no vídeo anterior? Vamos ver. Dá viagem. Viu aí, galera? Deu isso de like. O editor vai falar se foi pouco ou muito. Se foi muito, ele vai mandar a gente fazer dois vídeos por dia. Se foi pouco, ele vai falar pra colocar um vídeo só. Então, como é que foi o resultado do vídeo anterior? Foi bom ou foi ruim, editor? Aí, tá vendo, galera? O resultado depende de vocês. Então, vamos meter o dedo no like aí. Escreve bastante no canal. Muito like, muito vídeo. Pouco like, pouco vídeo. Beleza? É, galera. Vamos chegar na pista aí, então. Aqui, top, que é a pista aqui. Isso aqui é a turma do manejo. Esse aqui é o nosso amigo Mauricinho. E aí, Mauricinho? Ô, Mauricinho. Não, você não. Beleza? Fala oi pra mim. Tudo bem? Toca aqui. Ih, hoje você tá desanimado, hein? Vamos mesmo? Tudo bem, senhor? Boa tarde. Boa tarde. E aí? Beleza? Firme. E aí? Sou teu fã também, cara. Você é fã? Tudo bem, nego? Você tá chorando? Dá um abraço aqui em mim, então. Oi, é aqui, gente. O fãzinho. Qual que é teu nome? Vem cá, não chora não. Calma, calma. Oi, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Desce do cavalo. Calma, você vai assustar. Dá aqui um abraço em mim. É, ele tá chorando, tadinho. Segura aqui o cavalo pra ele. Vem cá. Pula aqui. Hã? E aí? Tá chorando? Você é fã do canal? Não, nós é amigão. Você gosta? Manda um oi pro canal, então. Beleza? Dá um like aí no vídeo do Carlos Jordan. É isso aí, galera. Qual que é teu nome mesmo? Gabriel. Gabriel. Da onde você é, Gabriel? Eu sou de Mirassol. Mirassol, que pertinho, ó. E qual que é a sensação de aparecer no nosso canal? Hum? A sensação de aparecer no canal. Como assim? Aparecer aqui ao vivo, ó. Você tá ao vivo lá. Então, mas... Tá gostando? É inacreditável. É inacreditável? Você assiste todo dia? Eu assisto quase todo dia. Que legal. Você é laçador? Não, eu laçava. Meu irmão laçava aqui. Às vezes eu vim aqui com meu irmão tocar os dois. Ah, que legal. Olha aí, galera. Um novo fãzinho aqui começando a laçar, ó. Enfim, não chora não que nós é teu amigo, beleza? Fica calmo que nós vamos passar o dia inteiro com vocês aqui hoje. Beleza? Então tá, dá um abraço aqui. Vamos correr uns boas. Aí, galera, ó. Amor de criança. É, bem legal mesmo. Obrigado, viu? Pela consideração aí. É, bem top, hein? Olha o seu amigo aqui também. E aí, tudo bem? Beleza? Gustavo. E aí, Gustavo? E aí, Ricardo? Firme? Vamos, vamos dar um treino hoje? Vamos dar um treino. E aí, José? Vamos, verdade. Viu? Diz que hoje é competição. CT São Francisco contra CT São José. Vamos ver o que vai virar aqui, galera. Daqui a pouco a gente vai laçar então e acompanha aí. E aí, galera? Amor de criança é verdade. É verdadeiro mesmo. Eu fiquei até um pouco meio emocionado. Criança passa um sentimento muito legal aí. Infelizmente a gente não consegue conhecer todas as crianças que gostam do nosso canal aí. Mas abraço pra todo mundo. Pode ter certeza que vocês moram tudo aqui. E valeu mesmo. E valeu mesmo. Essa criança tá representando que a gente gosta de vocês aí. Vou mostrar um pouco as tropas aqui também, ó. Muito cavalo bom. Bem bonito. Vou mostrar o rapazinho treinando. E aí, você é treinador? Não, meu pai. Ele treina eu, mas só que ele vai comprar um cavalo pra mim agora. Ah, e você ajuda ele a treinar? Ah, eu dou uma ajuda aí pra montar meus cavalos. Você muda também? E que exercício você tá fazendo? Tambor. Agora você tá fazendo o que aí? Eu tô rodando a ego. Colocando no circo? Uhum. Legal. E quantos anos você tem? Sete. Sete anos. Muito bom. Parabéns. Faz exercício pra nós ver como é que é, então. Aí, galera. Sete anos já incentivado aí pelo pai. E ele sabe o que tá fazendo, ó. Desporinha. Tá empurrando o cavalo pra frente e rodando. Nosso fãzinho mirim ficou emocionado aí. Eu emocionei bastante também. E pode ter certeza que o menino vai dar bom. Muito bem, hein? Que legal. Tem bastante, né? É, galera. Abraço pra todo mundo que curte o nosso canal aí, ó. Senão que a gente tá fazendo uma coisa bem feita, hein? Muito legal mesmo. Bora ver o que nós vai arder daqui a pouco nos treinos que o bicho vai pegar aqui, hein? É, galera. Agora vai começar os treinos. Vamos ver aí. Nosso amigo Gustavo Borrega. O Gustavo Pozzelli laçando. Depois a gente vai dar um treininho também. Bora lá pegar essa laçada top. Que profissional, hein? Uh, pega mesmo, hein? Rapaz de céu. É, galera. Vamos de novo aí. Mais uma de Gustavo Borrega e Gustavo Pozzelli. Aí é profissional, hein? Vamos ver se a gente pega um ângulo melhor. Olha isso. Olha isso. Laçada bonita aqui. Pega em boa, hein? Se você quiser ver profissional laçando, é aqui no canal. É, galera. Correu o borregão aí. Top, hein, Borrega. Laçada. Agora vai correr o José e o Gustavo Pozzelli. Profissional também. Vai vendo aí as técnicas dos meninos e vão aprendendo. Olha isso. Rapaz. Sim, a gente não vê isso aí. Uau! Top demais! Vamos lá galera, agora a gente está a bordo da máquina do Borrega, um alborão aqui. E aí galera, treinando o laço aí, agora uma modalidade nova que o Gustavo Polizelli vai mostrar para a gente em Netflix aqui no canal, e se vocês gostaram dá o like, quem sabe um dia a gente não traz mais vídeos desse aí ao laço em bezerro, é top hein, o cavaleiro laça sozinho em bezerro, derruba e peia, vamos ver. Boa, bem top hein, gostou, já deixa o like que a gente tem aqui. E aí galera, então esse foi o vídeo de hoje, aqui do CT do meu amigo José, se vocês gostou galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa a notificação, fiquei bastante emocionado aí com o nosso amiguinho fã novo do canal, se vocês gostaram, então deixa o like e editor, finaliza esse vídeo aí. E aí Legenda Adriana Zanotto